Vinícius, primeiro eu quero agradecer muito o senhor por falar com a gente, a Voz do Brasil, também repórter Brasil, e começo falando já sobre coronavírus. A gente sabe que o Ministério tem investido bastante sobre pesquisa da Covid, com a rede vírus. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa iniciativa e quais projetos ela engloba. Olha, antes, mas antes gostaria de agradecer, agradecer por essa oportunidade de mostrar ciência, tecnologias e inovações. Muitas vezes as pessoas não sabem da importância desse Ministério. Esse Ministério é um Ministério central para todas as atividades, eu costumo chamar de uma caixa de ferramentas, que nós trabalhamos com a saúde, nós trabalhamos com a agricultura, com todas as áreas. E daqui para frente vai ser cada vez mais. Os países que não tiverem uma ciência, tecnologia e inovações bem desenvolvida, é um país que vai ficar para trás na competitividade internacional. Então, o Brasil não pode perder isso. E nessa gestão, nós colocamos o Ministério no centro das ações e nós temos tido ótimos resultados. Por exemplo, com relação à saúde. Nós estabelecemos no começo da pandemia, aliás, antes do começo da pandemia. A pandemia foi declarada no dia 11 de março de 2020. No dia 10 de fevereiro de 2020, nós já tínhamos estabelecido a Rede Vírus MCTI. A Rede Vírus MCTI é uma rede de pesquisadores, especialistas em vírus emergentes e eles que nos deram todas as diretrizes e estratégias para que o Ministério combatesse o Covid do ponto de vista da ciência. Lembrando que tem o Ministério da Saúde que está na frente de combate. Nós fornecemos ferramentas para eles. Então, dentro dessa estratégia, nós tivemos ações que foram emergenciais e ações continuadas. Nas ações emergenciais, nós trabalhamos com desenvolvimento de prevenção, como desde proteção individual até proteção coletiva. Todo o trato com águas residuárias, por exemplo, para detecção do vírus em águas residuárias, detecção do vírus em animais. Nós temos subredes que trabalham com isso. Depois, na área de testes diagnósticos, o Brasil tinha muita dificuldade de importação de testes diagnósticos no início. Então, nós desenvolvemos isso no Brasil. Hoje, nós temos testes que nós podemos fazer 100% no Brasil, seja com inteligência artificial, biosensores, com a parte de enzimas para testes também, todos desenvolvidos no Brasil. Isso é extremamente importante. Na parte de tratamentos, tratamentos avançados ou tratamentos para doença, nós testamos mais de 2 mil medicamentos, chegando a um medicamento que foi considerado adequado para redução da carga viral, foi publicado em revistas internacionais e agora os outros países estão chegando à mesma conclusão. Isso é importante ressaltar. É o que eles chamam na Europa de NT300, que agora eles estão verificando que reduz a carga viral exatamente como o Brasil fez e publicou internacionalmente. Nós temos também remédios como monoclonais, nucleosídeos, nucleotídeos, o tratamento com soro de pacientes, plasma convalescente, soro de cavalo. Ou seja, na parte emergencial, o Ministério atuou muito forte em 2020, utilizando recursos que foram colocados extra-orçamentários na ordem de 1 bilhão. foram 460 milhões para não reembolsáveis, que são essas partes todas que eu falei, e mais cerca de 600 milhões para reembolsáveis, empréstimos para empresas. Na parte continuada, aquelas coisas que nós vamos continuar por muitos anos a fazer, nós temos, por exemplo, todo o sequenciamento genético feito no Brasil. Então, cerca de 65% desse sequenciamento é feito pela Coronaômica, que é uma subrede também da rede vírus, que analisa os vírus e, em termos de sequenciamento genético, verifica mutações, verifica efeitos de vacinas, inclusive, se a vacina está indefetiva dentro daquela mutação. Além disso, toda a parte de patogênese da doença, os aspectos socioeconômicos, toda a parte de vacinas, esse é um capítulo à parte, que o Brasil, eu sempre ouvia falar assim, o Brasil é um grande produtor de vacinas. Errado, o Brasil nunca foi um grande produtor de vacinas, o Brasil nunca teve as tecnologias da vacina. A vacina precisa ter tecnologia, ela precisa ter a produção do insumo farmacêutico e a distribuição, invasamento e distribuição. A gente sempre fez bem essa última parte. Algumas vezes a gente fazia o insumo farmacêutico sob licença, mas a patente, o conhecimento daquilo lá estava em outro país. Agora não. Agora nós investimos em 15 tipos de tecnologias de vacinas. O Brasil, a partir de 2022, é independente na produção de vacinas. Resumindo, se o planeta não quiser vender vacinas para o Brasil, o Brasil vai vender vacinas para o planeta. Isso é importante. Vai servir para outras pandemias que nós teremos, sem dúvida nenhuma. Vai servir para doenças negligenciadas, como dengue, zika, chikungunya, etc. E além disso, nós temos a ampliação da infraestrutura de pesquisa para virosos emergentes. Então nós aumentamos números de laboratórios de campanha para testes. Nós aumentamos os números de laboratórios em nível de biossegurança 3, que é necessário para o Covid. E agora nós estamos já construindo o laboratório de biossegurança 4, que vai ser o único da América Latina. Então isso eu chamo de programa escudo, e além da formação de pessoal, para o Brasil estar muito mais preparado para as próximas pandemias. A gente não pode passar por uma pandemia e não aprender com isso. E a Rede Vírus é super responsável por todo esse trabalho. Falando ainda da Rede Vírus, ela também está buscando conhecer melhor essa nova variante, a Ômicron. O que os pesquisadores já têm de conhecimento sobre essa nova variante? A Ômicron, como você sabe, surgiu ali no sul da África. Essa mutação é bastante intensa em termos da intensidade da mutação. E nós ativamos imediatamente a Rede Vírus. Inclusive tivemos uma reunião recentemente, agora, na semana passada, da Rede Vírus sobre isso. Foi um seminário falando a respeito dessa mutação. Nós também reunimos os embaixadores dos países da África, oferecendo ajuda do Brasil na área de ciência, para o trabalho conjunto com eles no desenvolvimento de soluções através da ciência para essa mutação e análise de impactos. E nós conseguimos, o Durigon, que é um dos cientistas da Rede Vírus, ele conseguiu fazer o isolamento da Ômicron. E agora, por que isso é importante? Com esse isolamento, nós enviamos essa cepa para outros laboratórios no Brasil para que eles possam trabalhar nos detalhes, vamos dizer assim, todo o estudo daquilo ali, as consequências, os impactos e como que a gente vai conseguir, se isso foge ou não foge das vacinas que nós temos no Brasil e etc. E lembrar que os Correios, os Correios, eles têm trabalhado. Eu lembro que eu tinha os Correios até dia 10 de junho de 2020, eu tinha as comunicações, os Correios faziam parte do Ministério. Então, eles fizeram um trabalho sensacional lá desde o começo para fazer toda a embalagem e a entrega de vírus. Não é fácil fazer isso, porque tem um período muito curto para entregar, tem condições específicas para transportar, e os Correios têm sido um trabalho excelente com isso, desde o início da pandemia. O governo inaugurou mais estações de pesquisa no Sirius, o maior acelerador de partículas de luz, se encontrou no mundo. O que esse super laboratório analisa e quais os resultados esperados para os próximos anos a partir dessas pesquisas? Olha, o Sirius é um orgulho para todo brasileiro, aliás, também é outro lugar que vale a pena conhecer. Fica em Campinas. O Sirius é parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é uma organização social vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ali nós temos quatro laboratórios, um deles ligado a biocombustíveis, um de nanomateriais, outro de ciências da vida, de biociências, e o Sirius. É um acelerador de partículas, geração 4, existem poucos iguais a eles no planeta, feito com cerca de 87% de tecnologia nacional das nossas empresas, que é também bastante importante. Você não acha componente de acelerador de partícula para vender em alguma loja, você tem que fabricar sob medida aquilo lá. E o Brasil tem essa condição agora. O Singleton, quando nós pegamos, ele tinha uma linha acesa, nós acendemos mais cinco linhas, e agora, no ano que vem, de novo, com a entrada do FNDCT, a ideia é praticamente completar o Sirius. Para que serve um acelerador desse? Bom, ele serve para muita coisa. Primeiro, você pode imaginar como se fosse um supermicroscópio que vê qualquer coisa que você quiser a nível atômico, subatômico até. E com isso aí, a gente consegue analisar, por exemplo, o petróleo. Vamos pensar em petróleo. Imagina, tem o pré-sal, o petróleo fica alojado dentro de pequenas cavidades, como se fosse uma esponja. E aí, à medida que você utiliza aquele poço, você precisa injetar água, fazer o cracking, vamos dizer, para abrir mais espaços lá, ou detergentes para descolar o petróleo, o petróleo daquela rocha. Que tipo de detergente você vai colocar que seja viável economicamente? O Sirius consegue analisar esses detergentes, dar a indicação correta para aquela rocha, para aquele tipo de óleo, e com isso pode ter um ganho de 7% a 10% de eficiência do pré-sal. Dá para calcular quanto que isso vale? Isso eu estou falando de uma aplicação. Tem aplicações no setor da parte de vida também, de saúde. Então, quando você analisa uma célula, você analisa os remédios. Por exemplo, nós testamos 2 mil medicamentos usando inteligência artificial, e se for lá no Sirius, você vai ver a capacidade que ele tem de analisar a célula a nível, vamos dizer assim, de DNA até dentro daquele material, dentro daquele equipamento. E agora vem uma novidade muito boa também. Nós estamos construindo ao lado do Sirius, colado no Sirius, o laboratório de nível de biossegurança 4. É uma facilidade, é um laboratório bastante caro, mas é um investimento que vale a pena, que vai salvar milhões de vidas. Por quê? Esse laboratório pode analisar vírus com alta letalidade, por exemplo, ebola e outras coisas, a nível 4 de máxima letalidade, que o Brasil não tem, nenhum país da América Latina tem, mas ele colado no Sirius, ele vai ter uma capacidade única no planeta. Por quê? Os cientistas vão poder analisar aquele vírus, trabalhar com aquele vírus, vamos dizer, ebola, ou outro que surge em uma próxima pandemia desse jeito. E com o Sirius, você consegue ver o vírus em ação com a célula. Isso vai acelerar a produção de vacinas, vai acelerar o conhecimento humano sobre essa área, e não existe uma outra instalação como essa no planeta. Ou seja, já tem recebido ligações de outros laboratórios, NB4 do planeta, que querem trabalhar junto conosco com isso. O Ministério Público, recentemente, publicou o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, junto com outros ministérios. Com esse projeto, como ele pode ajudar no desenvolvimento da autonomia e da independência das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida? Essa é uma área que nós colocamos como uma das áreas de prioridade. Nós temos cinco áreas de prioridade do Ministério, que são tecnologias prioritárias, são tecnologias, por exemplo, estratégicas, que aí entra para a soberania do país, como aeroespacial, nuclear, segurança cibernética, tecnologias para a produção de recursos, de riquezas para o país, como tecnologias para a indústria, para o agronegócio, etc. Tecnologias para desenvolvimento sustentável, nessas entram energias renováveis, bioeconomia, toda a parte de transformação de resíduos sólidos, etc. Poluição. Tecnologias para a qualidade de vida das pessoas, e aí entra justamente essas tecnologias para a saúde. Como a gente chega com a tecnologia? Lá onde as pessoas moram? Pode ser no centro de São Paulo, pode ser em Tefé, pode ser em UALPES, onde for no Brasil. A gente tem que chegar lá e ajudar as pessoas. Então, aí entram tecnologias para a saúde, para saneamento básico, segurança hídrica, segurança alimentar e tecnologias para pessoas com deficiência e doenças raras. E, finalmente, tecnologias habilitadoras. São super importantes porque permitem sistemas mais complexos. Nesse grupo, entra inteligência artificial, nanomateriais, entra materiais avançados, biotecnologia, toda a parte de internet das coisas, etc. Então, nós instituímos, nós criamos em Uberlândia o Centro de Tecnologia para Pessoas com Deficiência e Doenças Raras. Esse centro, ele vai congregar os esforços do Brasil inteiro nesse setor, não só para pesquisas de ponta na área de desenvolvimento de próteses, por exemplo, sistemas para enxergar, sistemas para ouvir melhor. Eu uso, nós temos mais de 40 milhões de brasileiros que precisam de alguma tecnologia assistiva, como eu preciso. e isso, ou seja, não é algo desprezível. A gente precisa tratar disso, igual doenças raras também. E, com isso, nós criamos esse Plano Nacional de Tecnologias Assistivas, inclui o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o Ministério da Damares, da Mulher da Família dos Direitos Humanos, o Ministério da Saúde, etc. Então, são cinco ministérios trabalhando juntos para atender essas pessoas. Eu tenho muito orgulho dessa, é uma área que mexe muito comigo, porque você deve conhecer alguém que tenha qualquer problema, que precisa, ou que não enxerga direito, ou que não ouve, ou que tem dificuldade de locomoção, e a gente precisa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A última pergunta também é que a gente pode esperar para 2022, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o que o povo brasileiro pode esperar, de projetos? Nossa, nós temos uma miríade de coisas acontecendo em 2022. Só alguns highlights, assim. O início da construção do laboratório de nível de biossegurança 4. O primeiro lançamento internacional do Centro Espacial de Alcântara, comercialmente falando. Nós temos o início das operações do Instituto Nacional do Mar. Nós temos a construção do Criosfera 2 lá na Antártica, aumentar as pesquisas na Antártica. Nós temos o aumento da nossa participação dentro da Amazônia. Muitos outros laboratórios, nós já vamos inaugurar três, imagina em 2022 a gente vai chegar nos 50 laboratórios em atuação dentro da Amazônia, laboratórios remotos na Amazônia. Muitos produtos de grafeno entrando no mercado. O desenvolvimento da primeira bateria de nióbio grafeno, uma super bateria feita no Brasil, tecnologia nacional. O aumento das tecnologias de biocombustível, a gente não falou sobre isso aqui. A criação do Centro de Tecnologias para Energias Renováveis do Semiárido, lá em Campina Grande, também que já está a caminho. O funcionamento do Centro de Tecnologia para Pessoas com Deficiência e Doenças Raras, em Uberlândia e tem muitas outras. O Centro Nacional de Tecnologia de Vacina no Brasil vai ser independente na produção de vacina a partir de 2022. Isso é um marco da história do país. O desenvolvimento do Centro Nacional de Tecnologia para Medicamentos também. E olha, tem uma lista enorme. Gente, entra no site lá para saber mais. Ministro, muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações, por conversar com o Repórter Brasil e também com a Voz do Brasil. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. E de novo, contem com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Entrem no site e aprendem mais. Obrigado.